Então bora lá rapaziada, aqui hoje eu vou estar mostrando pra vocês a atualização da melhor addon de One Piece para Minecraft Sim, estamos na melhor addon por muitos que é a One Piece WG, addon do Wesley E aí meu mano, Rajinx, diz... Mano Calma aí, calma aí Ô, marinheiro aqui ó Rajinx pra você não, Enel pra você Ah, desculpa aí o Enel, eu sou o Luffy, você sabia? Não, 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 cadê tua roupa então? Ô, 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 calma aí, antes de tudo eu vou pegar minha roupa, deixa eu só pegar aqui uma espada E deixa eu derrotar esse marinheiro, cadê esse marinheiro aqui, bunda mole? Porque se liga, Rajinx, o marinheiro quer arrumar briga comigo, mano, você tem noção disso? Eu vi, deve ter aquele criativo pra ele não bater em mim, ó Ah, mano, é que você se criou como pirata também? Criei, velho, agora os caras estão tudo loucos em mim, mano É, esse é o problema Bom, galera, é porque quando você nasce na addon, tem a opção de você escolher entre pirata e marinheiro E infelizmente eu escolhi pirata Por que Crazy 1007 não fecha com a marinha? E assim, Rajinx, quando eu sou pirata, os marinheiros me atacam E se eu fosse marinheiro, os piratas iam me atacar, justo? Justo pra ninguém me atacar, porque eu sou o Enel Ah, entendi, ô Enel Mas assim, Rajinx, essa addon aqui é uma addon que ela tá começando a ficar bem completinha Eu peguei essa addon na primeira beta Se vocês viram os vídeos do canal, eu gravei a primeira beta dela E já estamos na V5 E o da hora é que nessa addon, ô Rajinx, como eu falei, ela é bem completinha, né? Tem várias roupas aqui, bem legais, bem bonita Vou colocar aqui a roupa do futuro rei dos piratas, né? Porque você sabe que o pai vai se tornar o rei dos piratas também, né, Rajinx? Cris, para deixar assim, mano Que eu vou criar um navio dourado e vou soltar navegando muito Ah, entendi Mas então, Rajinx, como eu falei, ó, tem as roupinhas aqui, bem bonita Nessa addon aqui, tem várias e várias espadas Eu não sei se muda Mas galera, se liga, ó Tem aqui as skills Mas se eu não me engano, é cada... Cada espada tem skill diferente Você sabia disso, Rajinx? Cara, essa daqui não, ó Essa daqui não tem Ó, a Yoro é a que mais tem, né? Que no caso é a da Arc Blade Vamos ver também a Katana Eu já vou pegar todas aqui para estar testando E também tem essa Yoro aqui que não muda nada, galera Então nem compensa vocês usarem essa Yoro aqui Ela é pior do que a Yoro original Mas, ó, tem aqui a Katana, normal Que não tem nenhuma skill, mas tem os ataques bem bonitinhos Tem a clava do Kaido, onde tem aqui alguns ataques Vou estar mostrando aqui para vocês Tem também a espada Ema, do Zoro Onde ainda não tem ataque E também tem a Mino... Essa eu não conheço, cara Essa eu não conheço E eu também... É a do Oden É a do Oden É a outra do Oden A do Oden é essa aí E a que o Zoro tá usando E a que o Zoro usa, né? Eu não lembro o nome da outra Eu acho que é a Ema, a espada Ema É a Ema e essa aí Ah, entendi E nesse baú aqui tem todas as frutas na addon Tendo um total de quase 30 frutas E se eu entrar aqui no criativo, galera É uma addon bem completinha mesmo Bem completinha mesmo E uma addon que vocês vão se divertir jogando Mas assim, Radix Eu vou pegar aqui um level up pra você Usa aí o level up Já tô, já tô Vou acertar o level máximo Só tô mostrando aqui pra vocês o haki Esse daqui é o punch Que no caso é pra você dar o soco E aqui tem os haki Que no caso tem o do armamento O da observação Que eu não sei pra que serve Não sei como funciona direito aqui nessa addon E tem o haki do rei Que é bem bonito, ó Toma! Da hora, né? Não, não sou nem a feta Porque eu também tenho Ah, beleza Só que agora chegamos na parte mais importante, meu nobre O que foi? A parte mais importante é você que tá assistindo esse vídeo É deixar o like Porque deixando o seu like O YouTube vai tá mandando vídeo pra cada vez mais pessoas E desse jeito vocês vão tá ajudando o Crazy E se não for inscrito, inscreva-se no canal E ativa o sininho Porque eu posto dois vídeos por dia Mas assim, Radix Agora que a galera já deixou o like e se inscreveu no canal A gente poderia estar testando o PVP da addon O que você acha? Mano, você quer perder pra mim, mano? Ai, ai, ai Vamos começar com espada Eu vou até deixar você aqui escolher a espada Qualquer uma? Mano, eu ia falar Ou a gente vai de ouro Ou os dois de ouro sem dar espadada, né? Porque a Yoro é a mais forte Ou um em ouro e a clava do Kaido, mano O que você prefere? As dos ouro não tem dano? Não tem poder? As dos ouro não tem dano? Não tem poder ainda não Não tem skill Então vamos puxar no Yoro Cada um com uma Yoro Cada um com uma Yoro? Aham E uma coisa que vocês vão ver, galera Nesse PVP É que é muito parecido com o Blocks Fruit Tipo, muito Até o nome Tá escrito aqui Dark Blade As skills Tudo certinho Mas vamos aí então, meu parceiro Mano, eu queria saber Dark Pulse já Errou? Já que você errou? Toma Pra ver, na real Toma Tá, dá dança aí, tá? Toma Você me travou, Chris Cara, você tá travado? Eu tô Toma, Dark Blade Agora vem aqui, ó No Dark Pulse Toma Hum, entendi como se prende Quando você Quando os dois usam skill ao mesmo tempo Mas eu já aprendi a sair Calma aí Eu acho que essa aqui parece Ah, esse é um monte de corte Errei É difícil, tá? É difícil certar Toma Nossa, eu sou o combo Beleza, usei Toma aqui na Dark Blade Errei Calma aí, Chris Já tá umas cortes Ai, quanto de vida você tá? Mano, tô coitinho Cadê? Não tá mudando meus ataques Aí, mudou O Chris, vocês viram os piratas aqui Eles estão me atacando agora, mano Eu acertei nada Senão eles iam atacar eu Ah, tem um ataque que tá bugado Toma Opa Eu acho que é o segundo, mano É o segundo ataque que tá bugado Toma Nossa, tomou muito dano É assim então Vai ficar atacando meu pago Não, pode voltar aí, pô Beleza, já que você quiser atacar Toma esse Tá com a cor de vida, Chris Toma esse 570 Nossa, eu tô com 570 também Toma Você tava com 570 Toma Ah, a gente errou mesmo Mas ele precisou no meu ataque, mano Beleza Ai, meu ataque não tá mudando E aí, gente Vai tomar ataque Eu tava travado Toma Beleza Calma aí Pô, o BBP da espada Ele tá um pouquinho travado, né, mano Mas o assunto tá liso Eu percebi que tem um bug, mano Que meu ataque para defunção Eu tenho que tirar E colocar a espada de novo É, o meu também Toma, Dark Blade Você tá batendo na espadada, seu sujo? Não pode? Ah, nenhuma vez eu tava Só na skill, mano Ai, meu Deus Olha o dano que tu dá, mano Nossa, cara Mó sujo, galera Dei um ataque Só para, Chris Hum Foi um monte E... Ah Você ficou com quanto? 11 Mano Foi a espadada que fez a diferença, galera A espadada, mano Esse cara é podre Mas beleza A gente já testou aqui o PVP com a espada Agora, o que você acha De a gente testar o PVP com a fruta? Mano E essa água que eu quero, né? Ó, vamos fazer assim Vamos escolher Loguia contra Loguia Zoan contra Zoan E... Bom Paramécia contra Paramécia Paramécia contra Paramécia É isso Pode escolher primeiro a Paramécia aí De Paramécia Ó, eu vou com essa aqui, ó Eu vou com a Ito Galera, pra quem quer ver também O PV pensando dessa Adam Eu e o Raidix fez um desafio Com todas as frutas dessa Adam Então é bom vocês assistirem, tá? Tá passando um cardzinho Mas beleza aqui E vamos comer minha fruta Comi Caraca Mano, a Ito Eu acho que ela não é tão boa não, Raidix A minha só tem três ataques A minha também só tem três ataques Quando você falar já vai estar valendo o PVP Ó, então um, dois, três e já, mano Beleza Sabe o que eu tô? Eu vou aproveitar pra ver isso daqui Não Gatlin Moshi Nossa, você tá com a Moti Beleza Eu vou ativar armamento também Que você também tá levando Eu ativei Eu não sei pra que serve Nossa, e esse ataque aí? Ô, eu tô voando? Tava voando Caraca, toma Toma aí, tiro Ai, segura Você viu que o meu tá azul, mano? O meu tá roxo Agora também já tá aqui Eu não tô entendendo muito bem Como se joga com a Ito, mano Mano, o nome é real Que legal Mano, eu vou falar que a Moshi tá meio fraquinha Acho que tem que usar arma junto A Ito também tá meio fraquinha Quanto de vida você tá? Mano, tô com 1.817, velho Cara, será que é o haki do... Você tá com observação, cara Tá desviando de tudo É Eu tava desviando Eu vou ativar também Eu tava desviando Deixa eu ver Deixa eu ver Não, se for ver minha tela Ó, fica no F5 E saco ativado ainda Não, eu desativei Eu quero ativar Caraca, que da hora, mano Ó, eu vou ativar e você vai ver Pera aí, ó Tá carregando Demorou Ah, que da hora Tá funcionando Eu desvio Mas vamos jogar assim Pra não ficar roubado É, então Você que tava roubando Olha isso Eu não tô entendendo Os ataques da minha fruta, cara Eu não tô entendendo Os ataques da minha fruta, mano Cara, eu não curti Não, se bem que eu dou esse dano É um tiro Esse é o único ataque Que dá dano Ah, o meu também é bastante tiro Ah, vamos trocar de fruta, cara Olha, meu É só tiro, mano Ah, galera Será que eu tô com a loguinha não deu muito certo Com a paramécia não deu muito certo, não Comer outra paramécia aí Pode ser outra? Pode Eu vou pegar a gura-gura, mano Ah, é o que eu tava pensando Eu acho que essa daqui é a op Então eu vou de op Vamos lá Room Ah, é assim, então É assim, então, Criaginaldo Vamos aí Tá valendo, tá valendo Earthquake O que que você faz? Ah Você me tacou pra longe, né, seu safado Nossa, se bem que você me tirou da room Aí complica, né Agora eu não sei se tá aqui Olha Esse ataque Ô, meu, tá bonito, hein, mano O seu tá, né Vamos ver esse Ó, cabuto, o Ari Cara, eu não entendi Vem cá, vem cá Vem cá Vamos ver esse Beleza E essa espadinha aqui que eu ganhei Meu Deus Ô, meu ataque tá muito lindo Toma Ô, o pior é que a op Me deu uma espada, mano Ok O que? O que? O que isso? O que isso? O que isso? O que era aqui? Você me deixou com o corpo Você me deixou com o corpo tudo errado, mano Caraca, que da hora, mano Beleza E toma Toma Eu tô percebendo que a op é muito da hora Toma Eu tô tentando jogar na terceira pessoa Só pra ver as skills Eu também tô jogando Ah, entendi Esse joga bloco E esse eu não entendi direito Mano, esse é pra ser o Tornada É pra ser o Água Demorou Eu te dei dando pra caramba Não te tem Mano, eu tô com 700 de vida Olha aqui Calma, calma Calma Sai Crazy Crazy Eu tentei pegar seu coração Mas não deu muito certo Não, sai daqui Toma Crazy, você tá pegando meu coração aí, cara Toma Nossa, eu pensei uma coisa O que? Eu tô sem energia, né Você tá sem energia? Eu tô com muita energia O que é isso? Eu olhei pra pegar seu coração Cadê você? O que? Você me tacou pra cima Eu também tenho esse dano só de queda, mano Eu sei Eu acho que esse ataque aqui é o que pega o coração Você sabe que eu peguei? Peguei Eu sei que você pegou Mas eu não quero te as abertas no meu coração, mano Sai, sai, sai Sai no coração Uh, dá dano? Mano, acho que deu Toma Mostrou que deu Cara, é muito ruim acertar esses negócios Ok, você pegou meu coração Beleza Ah, lógico, eu não sou bobo Nossa Toma Coração dá 100 de dano Não, isso eu sei Ai Calma aí Agora vai Beleza Cara, não vai dar pra mim não, mano A Opa é muito forte Não, a Opa não é Ah Ô, eu só te falar aqui Eu só tô aguentando você ainda Eu só não te matei ainda Porque eu tenho sua energia zerada, mano Toma Caraca, eu vou perdendo a porrada, mano Eu tô com 7 de vida Toma Já era Boa Ah, da hora Curtiu o PVP, mano Ah, da hora, da hora, da hora Vamos fazer agora com o Loguia? É Loguia ou Zoa? Quer Zoa? Eu acho que Zoa antes, hein Zoa antes? Zoa, eu vou de Gomo Ah, você vai fazer sacanagem, hein? É, é pra fazer o Gomo versus Dragon Aqui não tem a Dragon, né? Então, ó, eu não vou de Gomo Mas depois eu mostro Eu acho que essa daí é a... Não, é a Dragon Eu tô... Não, é a Fênix? Não, essa não é a Fênix Come aí, vamos ver Ah, é a Dragon, né? É, vamos... A Fênix é essa aqui, ó Que é de Fênix? Não, não Eu vou de Leopard Ah, então eu vou de Fênix Eu não vou de Dragon Vou guardar Tô aqui de Leopard Onde tem a Complete Form Meu Deus, que não é nada legal E eu vou tentar ir de Híbrido Form Mas, ó, Radix, tá valendo Calma aí, ó Complete Form E eu tô bonitão? Não, nem tô Eu acho que não tá funcionando ainda Tenta aí Ah, mas aqui é a Híbrido eu tô Então vai, tá funcionando Tá valendo? Ah, não, Crazy Eu não tenho ataque Você não tem ataque? Não, eu acabei Eu vou comer de novo Pera aí Você já tá atacando Então eu vou atacar também, mano Você já tá atacando Eu vou atacar também Toma Caraca, eu dei um chutão de Fênix Bonitassa, ó Não, essa daí é boa Só é meio difícil jogar aqui na minha tela, velho Mano, a minha tá suave, mano Toma Você fica com a câmera alterada também? Não Ah, eu fico Nossa, mas eu tô vendo Você tomando muito dano, velho Ah, agora eu fico, mano E fica bem ruim de lutar, mano Agora vai Ah, a forma completa tá bugada Toma O que tá bugada aqui Você vai tomar Nossa, tá Caraca É o Ronaldinho? É o Ronaldinho, é o Ronaldinho É o Ronaldinho? É o Ronaldinho, ó Toma aí agora Beleza Olha o Ronaldinho aí, ó Quanto de vida você tá? Tô com 700, mano Você deu muita coisa não Nossa, sério Eu tava batendo pra caramba Aí, agora vai Agora eu vou de volta Toma Beleza Cara, eu vou trocar aqui Eu quero ver a complete form Vamos ver É, a complete Eu acho que não fica com a câmera bugada, mano Eu vou ver agora Complete Eu tô na complete Vamos lá Não, a metade, né Que é a... Ó, híbride Não, essa é a completa Vamos ver se essa daqui é mais forte Não, essa daqui é a completa Pode crer Será que essa é mais forte? Eu tomo fogo Nossa Eu acho que a híbrida é mais forte, pô Sério? Eu sou a força, eu acho que a híbrida Toma Ah, é A híbrida é mais forte Caraca, é verdade É, a híbrida é mais forte Você pode usar na híbrida, né? Aham Você pode usar na híbrida, né? Cadê você? Eu tô aqui, pô Ô, não é por nada não Mas eu não perdi nada de vida, tá? Sério? Aham Toma Ah, mano A Felipe, ela tá me procurando Mas ela me cura meio... Meio excelento, mano Toma Quanto de vida você tá aí? 500, creme Sério? Aham Beleza Nada de dano, mano Mano, eu tomei 200 agora Sério? Só? Aham Eu tô com 900 de vida Beleza Nossa, acho que eu perdi, mano Você acha? Você acha? Mano, eu tô te dando 500 de dano praticamente, velho Mano, eu tô com 200 de vida, cara E você tomou quase 500 agora, velho Mano, eu vou ter que tacar o poder em mim pra me curar, mano Você não vai conseguir, não Beleza Olha o dano que eu tô na mão Olha o dano que eu tô na mão Olha, então, ela é muito forte Eu tô honrada, mano Vai Não dou um dano tão pouco, não, mano Ih, você tá se curando Você me curou? Ah, não Sério? Ah, não O cara me curou, mano Por que você fez isso, Radinques? E agora chegou a final, né? Vamos de... Com as famosas? Loguias Aham Aí depois a gente faz de gomo-gomo Ou você não vai querer? Pô, pode ser, pode ser Depois eu vou com a gomo Cara, loguias tem várias, mano Então, só porque você pegou a suna Eu vou pegar logo a da fumaça, mano Ih, eu acho que é essa daqui Moco A Moco A Moco é da fumaça, né? Moco, Moco Não, né? É, Moco, Moco Moco, Moco no mim, certo? Então, beleza Vamos aí, quando você falar já vai tá valendo Tá valendo, mano Demorou Ó, esse aqui é da hora Desert Espada Toma Ah, você conhece Caraca, tá bonitão, mano Pior que tá, hein? Nossa, tá muito bonita a sua fruta mesmo Ô, Cris, eu quero testar isso aqui, mano Esse aqui é pra descecar Não, beleza Eu não vou voar, não Toma Ô, que da hora, mano Mano, eu tô testando o meu aqui Que da hora, velho Calma aí, desert Espada Errou Nossa, desviei, boa Aqui é boa Nossa, toma, tá? Quanto de vida você tá? Ai Ficando essa areia dá dano, hein? Você viu? Se eu segurar a areia, ela vai mais tempo, mano Não, é isso sim, pô Toma Nossa senhora 200 de dano eu vi, tá? Pô, e eu não perco nem energia direito, tá? Gosto que dessa espada Toma Ah, a minha também Eu não perco quase nada de energia, mano Desert Espada Acertei Não, esse aí Calma Uh, errei Agora vem Vem, vem cá, vem cá Você achou que ia cair nisso Você achou que ia cair nisso Com você ainda falando Agora vem Toma Com você falando Agora vem Não tem como, né? Esqueci do haki, mano Esqueci do haki Eu acho que eu não tava acertando por causa disso, mano É verdade Eu tô com a vida cheia, mano É verdade Você tá me acertando Não, não Eu tô com 200 de vida Porque eu esqueci do haki Não Ih, ai, Jinx Nossa, mas a sua dá muito dano Dá muito dano, moleque Eu sei, mano Eu sei Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Toma Nossa, eu acho que eu vou aguentar ainda, hein, mano Eu acho que não, hein Eu tô com 700 de vida Calma É, mas eu tô com 300, mano Sério? Com meus ataques dando só 40 de vida Fica difícil, velho Mano, mas é que a mogul nunca foi boa, né, mano Toma Não, é, eu sei, né Mas eu queria testar Nossa, já tô com 500 de vida Nossa, mas eu tô com 90, mano Não vai dar, não Beleza Quanto de vida você tá? 12 Nossa, a sua fruta é muito forte, velho Então toma Acerteiro Ai, ai, ai Perfeito, né, Jinx Você quer testar agora da gomo? Mano, eu achei a minha fruta muito da hora Mas eu quero de dragon Você quer de dragon? Beleza Vai de dragon, eu vou de gomo Só que eu vou de gomo, Nika Já direto, demorou? Dá pra ir? Não, eu vou fazer uma esqueminha Ah, então você vai requear, então Aê, aê, foi Vou virar o Nika, galera Desse jeito que você vira o Nika nessa Adam, cara O quê? Prepara Você já vai de dragãozão? Então tá aí, eu tô aqui de dragãozão Ai, 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 ai Demorou, então? Aham, tá valendo Olha, então Boro Breath Nossa, sei que a drago é dano, tá? Toma Agora esse Tatsumaki também é muito bom Olha aí Beleza Nossa, que é isso que você já tomou, mano Eu tomei muito dano Acho que não dá pra ganhar aqui, mano Kaifu? Toma Nossa, mas e esse gigantão aí, mano? Beleza, vamos soltar aqui o Kaminari Ah, sério que eu errei? É difícil de acertar Vamos Demorou Calma aí Já até sei o que eu vou fazer Segurando Ah, sério que ele errou, mano? Gigante Piston Vem cá, vem cá Gigante Calma Kaminari Caraca E esse ataque aí, gostou? Gostou? Agora você vai tomar esse E esse aí, deu dano? E esse aqui, calma aí Cadê você? Cadê você? Tô descendo Cadê você? Aí, ó Cara, o problema é do meu soco, mano Eu não tô conseguindo acertar o soco Toma Nossa Eu não consigo acertar muito o soco, não, mano Toma Não, o soco dá como Beleza Ei, tomou dano aí, mano? Tomei, você Você tá com quanto de vida? Eu tô com 600, mano Você tá com 600 Você tava com 600, né? Ai, calma aí, cara Calma aí Você tava com 600, né? Vem cá Mano, eu tô errando sempre esse ataque Nem vou tentar mais usar ele Ah, então toma Ah Caraca, tô com 400 de vida Beleza Vamos lá Nossa, e esse tem 34 de dano aí, mano? Gaminari Ah, errei Caraca Eu tive que pular Mano, pra eu ganhar vai ter que ser aqui, ó Pra eu ganhar vai ter que ser aqui, ó Beleza Quanto de vida você tá? Eu tô com 200 Mas nem você 230 Tá, agora eu tô com 120 Nossa, e esse dano aí? Ah E você, velho Tô te vendo Calma Eu tô tentando fazer um esqueminha aqui, ó, Rajinx Pra eu vencer com você Nossa, nossa Ah, não deu certo Eu ia tentar usar um ataque da Gomo Que é... Naquele que dá um monte de soco, tá ligado? Olha o Sandy aqui, ó Mano Ih, ele tá me atacando, ó Olha Olha o Sandy aí, rapaziada Arrebentando aqui o Rajinx Mas, bom, galera Essa daqui é a melhor Adam de One Piece da atualidade Atualizou O link dela vai tá aqui no comentário fixado Junto com o canal do Rajinx Então se inscreve lá Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis